Oi galera hoje eu tô chegando aqui com mais um aplicativo de jogo para a gente conseguir ganhar aquela grana extra e todos os meses e esse aplicativo aqui você vai jogar se divertir e também vai clicar na tela do seu celular muito fácil muito simples porém é muito importante que você assista o vídeo até o final porque o site desse aplicativo aqui é um pouquinho diferente então acompanha comigo aqui não pula nenhuma parte para você não ficar com nenhuma dúvida sobre esse aplicativo para que você consiga ganhar uma renda extra Beleza então bora lá para o aplicativo vou ensinar vocês aqui como é que utiliza para conseguir ganhar uma renda extra beleza e quem já é inscrito fiel do canal já sabe que tem que fazer no começo do vídeo né pessoal já chega estourando seu dedão no like aí Bora bater nossa metinha de 1200 likes nesse vídeo aqui pessoal tô contando muito com a força com a ajuda de vocês tem muita gente assistindo o vídeo e esquecendo de deixar o like faz o seguinte vamos fazer um combinado aperta aí no botão do like se quando terminar o vídeo você não gostou do aplicativo você vai e deixa o dislike tá vou lançar esse desafio aqui para vocês para ver se realmente vocês gostam desses aplicativos que eu trago para vocês todos os dias beleza e se você é novo se você é nova no canal sejam muito bem-vindos já clica no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa o sininho ao lado com todas as notificações porque aqui nesse canal tem dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos diferentes oportunidades para você ganhar dinheiro aí apenas utilizando o seu celular beleza e se você é novo se você é nova se você acabou de me conhecer comenta aqui abaixo que você é novo que você é nova que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário beleza e é claro né pessoal não pode faltar o nosso salve no finalzinho do vídeo eu vou estar mandando salve para todo mundo que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já vai comentando agora aí o seu nome é sua cidade e o seu estado beleza então vamos lá para fazer o valor desse aplicativo aqui é muito simples presta bastante atenção abaixo desse botão seja membro aqui do canal tá vendo seja membro você vai acessar a aba de comentários é só clicar aqui e ele vai aparecer este comentário fixado por mim tá vendo aqui ó fixado por Diego Alves e aqui tem todos os links importantes que você precisa ter acesso o primeiro link né que é o último na verdade é o link do meu canal VIP do telegram toda sexta-feira do mês de novembro eu tô fazendo um sorteio aí de pics surpresa para vocês Beleza então entra lá no canal VIP para você participar desse sorteio acima tem um link do meu Instagram para você poder me seguir e poder participar do nosso super sorteio de pics no valor de mil reais em comemoração sem inscritos assim que eu vou realizar o sorteio vou publicar imagem com todas as regras para você poder estar participando tá então segue lá no Instagram Beleza e para você fazer o download desse aplicativo de hoje é muito simples ó aqui no primeiro link do comentário fixado vai estar escrito para você que ó baixe o app aqui tá E aí você vai clicar nesse link azul você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai ver seu dedinho assim até o final até você encontrar um botão escrito baixo o PP que encontrou esse botão clica em cima dele e faz o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito muito prazer eu me chamo Diego Alves e pessoal a tela inicial do aplicativo né quando vocês fizeram download é essa daqui tá eu encontrei esse aplicativo aqui pessoal navegando lá na Play Store achei o aplicativo vi alguns comentários da galera lá então quando você entrar aqui você vai escolher a sua linguagem né no nosso caso é Brasil é só clicar na bandeira do Brasil clicou aqui em gol e ele vai te dar um bônus inicial aqui tá você vai poder colocar um código promocional que é um código Universal do aplicativo não é código de indicação aqui do canal tá é só você tá digitando o código aí vou tá deixando no comentário fixado também para você ter acesso a esse código beleza então pronto pessoal já coloquei o código aqui beleza pelo que parece funcionou a gente vai ver logo depois aqui belezinha e como que funciona esse aplicativo aqui pessoal presta bastante atenção que a parte mais importante deste aplicativo é a parte do saque tá aqui vocês estão vendo que ele tem essa máquina gigantesca aqui e o objetivo do jogo né você ligar essa máquina e aí ela vai descer até lá embaixo e ele vai começar a aparecer algumas coisinhas para você poder coletar né que são algumas pedras você vai clicar na tela coletando essas pedras vou mostrar para você tá calma aí eu tô explicando como é que funciona antes você vai clicar nessas pedras e aí você vai poder estar coletando diamantes beleza e depois você vai trocar esse diamantes por dinheiro vocês podem ver lá em cima que a gente tá com saldo de zero em dinheiro e vou começar a jogar junto com vocês aqui tá para que você consiga ligar essa máquina para ela funcionar e para poder minerar aqui né vamos chamar de uma mineradora né você vai apertar nesse botãozão vermelho aqui tá vendo caseta tá apontando para baixo e para você ligar ela você precisa ter 55 ouros tá vendo aqui lá em cima a gente tá com saldo de 60 ouros então dá para gente utilizar esse negocinho aqui que chama reabastecer né como tivesse acabado a gasolina você vai botar gasolina para ela afundar aqui então vamos lá mostrar na prática como funciona vou clicar aqui no botão vermelho ligou a máquina e tá vendo aqui ó a barrinha verde descendo você pode acompanhando com o dedo aí ele vai começar a mostrar essas pedrinhas tá vendo uma preta uma cinza você vai clicar na tela vai coletar as pedrinhas aí ó vai coletando vai coletando ó e aí assim que ela terminar ali né o combustível dela ela vai parar você vai precisar ligar novamente e eu vou te mostrar como que você consegue esses ouros para poder ligar a nossa mineradora aqui né até bonita essa mineradora parece um Transformer né ó e tá E aí se você perder tipo o tempo aqui você pode voltar tá é só subir e descer com o dedo aqui também não consegue voltar lá para cima também caso você deixa passar alguma pedrinha aqui né pode até tá verificando no caso aqui ó a gente coletou 35 pedrinhas tá vendo aqui em cima nosso saldo 35 e agora a gente precisa religar a máquina né reabastecer ela porém a gente só tem cinco ouros aqui e o que que você precisa fazer essas pedrinhas pretas e cinzas aqui que você coletou você vai trocar por ouro é só você clicar nesse baú aqui aqui cheio de diamante ó mostrar para vocês aqui na tela tá vendo esse bolzinho aqui clique em cima dele ele vai abrir essa opção para você você pode ver aqui ó que a gente coletou 30 pedrinhas cinza beleza e 32 pedrinhas pretas então 30 pedra cinza vale 30 ouros é só clicar aqui ó em intercâmbio ele já trocou já contabilizou para gente lá no saldo volta aqui na preta clica em intercâmbio e a gente já tá com 67 ouros dá para a gente ligar novamente nossa máquina vou clicar aqui de novo e ela vai descendo aí aqui ó acabou mostrando um anúncio aqui mas era só imagem eu só fechei vamos lá ó vamos acompanhando com o dedo aqui você tem que acompanhar com o dedo tá porque ele não desce a tela sozinha não era só apareceu um baú aqui tá vendo você vai clicar nesse baú que através dele que você vai coletar os diamantes para você poder trocar por dinheiro depois tá então vamos clicar aqui para abrir é claro a gente vai ter que assistir um anúncio pronto pessoal fechei o anúncio aqui e a gente ganhou oito diamantes verdes e 17 diamantes azuis você vai clicar aqui no botão levar para poder coletar caso você queira valeu o aplicativo pode avaliar Olha só vamos continuar coletando aqui as pedrinhas ó lá vamos lá é só ir descendo com o dedinho aqui que a gente já vai trocar elas por ouro para continuar rodando a nossa máquina aqui beleza vamos lá vamos lá tá clicando aí ó eita porta tem muita pedrinha para coletar tá vendo aqui ó e vamos lá pronto chegamos aqui no final agora a gente vai trocar de novo aqui né pessoal nossas pedrinhas ó vamos trocar a cinza primeiro e agora a preta beleza e agora a gente vai aqui nos diamantes só a gente ganhou oito diamantes vezes né então vamos clicar aqui intercâmbio e olha só pessoal oito diamantes verde aqui equivale a 0.40 centavos dentro do aplicativo tá esse dinheiro aqui no do aplicativo não quer dizer que você vai receber esse dinheiro vou explicar para vocês na parte do saque continua comigo aqui até o final vou clicar aqui intercâmbio e já contabilizou lá no nosso saldo vamos clicar aqui no diamante azul e vocês podem ver pessoal que a gente ganhou aqui os mil diamantes de saldo tá vendo aqui ó então a gente vai estar coletando aqui ó 101 reais dentro do aplicativo já estamos aqui com 102 e 10 beleza lembrando esse 102 reais aqui são moedas do aplicativo tá não quer dizer que que você vai receber 102 reais na verdade aqui é equivalente a dólar tá vamos reabastecer de novo pela última vez só para vocês verem aqui que o aplicativo tá contabilizando tudo certinho ó vamos clicar no botão vermelho vamos coletar as pedrinhas aqui ó e pessoal pelo que eu percebi aqui é esse aplicativo tipo assim uma rodada ele vai mostrar o baú outra rodada ele não vai mostrar o baú tá tipo se uma vai ser só essas pedrinhas e a outra vai ser o baú outra coisa também importante falar para vocês nem todos os baús vai cair diamante tá você pode estar abrindo um baú aí que vai cair apenas essas pedrinhas aqui né que já ajuda bastante também para gente continuar girando a nossa maquininha aqui né ó vamos coletar tudo aqui na verdade eu vou gerar só mais uma vez para vocês verem que essa teoria minha né ela realmente é válida tá vamos clicar aqui para trocar as pedrinhas lá vamos reabastecer de novo aqui pela última vez vamos lá vamos coletar ó ó apareceu um diamantezinho verde aqui tá vendo ó vou coletar ele aqui também ó tá vendo apareceu o baú vou clicar nele aqui para poder coletar vamos assistir o anúncio e tá vendo esse baú aqui ele tem ouro e tem pedras então esse daqui em específico não tem nenhum diamante mas vamos coletar do mesmo jeito porque a gente precisa de ouro e precisa de pedra de pedra também para poder ligar a máquina então vou clicar aqui para assistir o anúncio maravilha alguma aqui sete pedrinhas preta cinza né na verdade oito ouro e cinco pedras pretas vão clicar aqui em levar vamos continuar coletando aqui né as outras que ele minerou para gente ó e vamos lá trocar para a gente ir para a parte do saco nem que a parte mais importante do aplicativo né pessoal só terminar de coletar aqui bem rapidinho muito fácil né pessoal aplicativo bem gostosinho de jogar não fica exibindo anúncio toda hora é claro né de vez em quando você vai estar jogando aqui ele vai surpreender você aí com um anúncio Eita não quer clicar aí eu pronto foi e aí show eu só vamos lá trocar tá vamos clicar aqui de novo clica aqui intercâmbio clica aqui intercâmbio maravilha agora a gente tem 129 ouros para poder continuar girando a nossa máquina e agora pessoal vamos lá para a parte do saco para vocês poderem entender direitinho presta bastante atenção para não ficar com nenhuma dúvida tá vou explicar aqui que eu tenho certeza que ainda vai ter gente com dúvidas aqui nos comentários então presta bastante atenção beleza e galera olha só antes de mostrar para vocês a opção de saque deste aplicativo de joguinho que eu tô te mostrando eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês que me acompanha aqui todos os dias pessoal eu quero que vocês comentem aqui abaixo nesse vídeo qual sonho vocês não conseguiram realizar até hoje por falta de grana seja comprar o carro dos sonhos a sua casa própria trocar de celular né fazer uma cirurgia que você precisa comenta aqui abaixo qual sonho você não realizou até hoje por falta de grana e por que que eu tô fazendo essa pergunta para você porque pessoal trabalho na internet desde os meus 15 anos de idade tá e de lá para cá eu já consegui realizar vários e vários sonhos tudo graças à internet e eu quero ajudar você a faturar de dois a 5 mil reais todos os meses utilizando o meu método tá pessoal então vamos lá vou mostrar para vocês aqui ó antes né de falar para vocês que eu tenho um método dá só uma olhada nisso daqui ó 27 mil 929 reais e 95 centavos é o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta desta plataforma e como que eu ganhei esses 27 mil reais apenas utilizando este celular e uma conexão com a internet e é isso que eu quero ensinar para você que é totalmente iniciante que não faz ideia de como funciona este mercado e eu quero deixar alguns presentes bem especiais para você neste vídeo para que você entenda como funciona nesse mercado e para que você também comece a ganhar dinheiro ainda hoje tá então presta bastante atenção para você ter acesso a todos os presentes o primeiro presente é o seguinte você vai me seguir aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial e além de você participar do nosso sorteio de pique no valor de mil reais você vai ter a oportunidade de aprender comigo passo a passo para você ganhar dinheiro todos os dias na internet e de fato começar aí a mudança da sua vida nem a mudança da sua liberdade financeira e pessoal é muito importante que vocês façam isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora para vocês aprender a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses depois que você me seguir no Instagram você vai ter acesso aos meus destaques beleza e aqui tem um destaque que eu salvei eu tá com título de dois mil por mês você vai clicar nesse destaque vai assistir todos esses estados aqui para você entender como que funciona tá bom e depois que você fizer isso você já vai poder ter acesso ao segundo presente que eu separei para você neste vídeo no comentário fixado pessoal vou tá deixando o link de de uma mentoria gratuita minha tá para que você possa assistir e aprender comigo o meu método né o que eu faço todos os dias para ganhar de dois a cinco mil reais todos os meses é só você clicar aqui no link vai estar aqui no comentário fixado que você vai para uma página para você poder ter acesso a essa minha mentoria gratuita beleza e também aqui no comentário fixado vou tá deixando o link de um vídeo secreto para você entender como funciona o mercado e para você aprender a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses apenas usando o seu celular uma conexão com internet mas você tem que correr porque eu não sei até quando todos esses presentes vão ficar disponíveis para você poder aprender aí a ganhar dinheiro tá então assim que terminar o vídeo corre lá para você entender direitinho como funciona e começar a ganhar dinheiro ainda hoje e agora vamos lá para a parte do saco né galera vamos lá ó para você poder tá sacando aqui no aplicativo você vai clicar nesse botão receber tá clicou aqui ele vai te dar a opção do PayPal e olha só pessoal presta bastante atenção você está vendo aqui ó 500 é igual a 35 né o que que significa isso daqui que r$ 500 dentro do aplicativo vocês estão vendo aqui que eu tô com saldo de 102 reais e 10 centavos dentro do aplicativo isso daqui a moeda do aplicativo tá não é dinheiro real que você vai receber na sua conta então voltando aqui no receber r$ 500 em moeda do aplicativo equivale a r$ 35 brasileiros tá todas as informações que eu passo para vocês de todos aplicativos é o que tá dentro do próprio aplicativo quem tá prometendo pagar quem tá prometendo dar dinheiro aí para você poder jogar é o aplicativo não sou eu tá e por este motivo se por acaso o aplicativo não pagar vocês precisam cobrar do dono do aplicativo não de mim eu tô apenas trazendo para vocês a informação que este aplicativo é possível ganhar dinheiro com ele e eu tô mostrando ao vivo aqui para você ó opção do PayPal você pode estar ganhando aqui r$ 35 então quando você atingir aqui r$ 500 de moeda no aplicativo você vem aqui clique em receber e clica aqui em obter e olha só menu do cartão pega o cartão com 500 moedas é só você clicar aqui em obter tá vendo ele fala que as moedas são insuficientes então eu não consigo sacar e para você poder já começar no aplicativo aí com mil diamantes né É só você colocar o código promocional que tá aqui no comentário fixado que eu tô deixando para vocês poderem adicionar beleza vou deixar dois códigos aí se os códigos não funcionarem pessoal porque já tá desativado não tá funcionando mais e a culpa também não é minha a culpa é do dono do aplicativo vocês têm que entender pessoal eu vejo muita gente falando aí nos comentários que tudo que eu passo para vocês de informação dos aplicativos quem promete é o dono do aplicativo a Diego baixei esse aplicativo aí cheguei no limite lá de 500 solicitei o saco faz três anos que eu solicitei o saco e até hoje eu não recebi a culpa é do dono do aplicativo vai lá na Play Store comenta que você não recebeu tenta mandar você dar um e-mail fala para ele seu aplicativo é fraude né você acha que é fraude denunciar o aplicativo na Play Store porém a culpa não é minha eu tô apenas trazendo a informação do aplicativo que tá tudo aqui dentro tá o meu trabalho aqui pessoal é mostrar para vocês que existe o aplicativo e que existe uma oportunidade de ganhar dinheiro com ele a partir daí seu aplicativo paga todo mérito é do dono do aplicativo você não paga a culpa também dele beleza feito isso você já conhecer o aplicativo caso você queira testar junto comigo o link para download está aqui no comentário fixado é o primeiro link link você vai clicar no link azul vai ser direcionado para o meu site chegando lá vai descer a tela até o final para você fazer o download do aplicativo beleza caso você queira também clicar aqui nessa engrenagem você pode estar mudando a língua aí do seu aplicativo e você pode estar seguindo eles também no Instagram no Facebook e ler as políticas de privacidade aqui belezinha então vamos lá pessoal para o salvo né da galera que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar só aqui no canal é só você ser inscrito tem que chegar cedo tem que deixar o like tem que pedir o salvo no começo do vídeo beleza então o primeiro salvo de hoje aqui pessoal vai para o Matheus Garcia que foi o primeiro a comentar no vídeo de ontem o salvo também para Denise Viana cheguei bom dia Rio de Janeiro São João do Meriti um salvo também que para Leia Ferreira um salvo para Márcia Luana abraço Diego salvo para mim super fã beijo obrigado pelo carinho Márcia um salvo também para Leia Ferreira um salvo também para o Luiz Games manda salve no próximo vídeo segundo a comentar só para Sandra Assis um salvo para Paula Alves Delfino ela perguntou como achar o link do aplicativo pessoal todos os links de todos aplicativos que eu trago para vocês aqui no canal estão no comentário fixado igualzinho eu mostrei no começo do vídeo beleza não tá na descrição tá no comentário fixado tá o salvo também aqui para a Lady Brito bom dia Diego obrigado por me responder você é 10 estamos junto a lei de obrigado pelo carinho um salve para Fatihair salve salve Diego que seu domingo seja perfeitinho cheio de bênçãos estou testando todos abraço abraço para você Fátima tá com a gente aqui todos os dias e tá ganhando só todo dia também só para o Lúcio Mauro manda salve sou Lúcio Valeu Birituma São Paulo Buritama desculpa usar para o Fênix Filmes cheguei manda salve Stephanie Silva só para Fabiana Vilas Boas e último salve aqui pessoal vai para Cláudia Cacau que ela comentou a senhora adoro seus vídeos tem me ajudado muito você nem faz mais ideia Cláudia obrigado pelo seu comentário obrigado pelo seu feedback o meu objetivo aqui sempre é ajudar vocês e todo mundo já sabe né pessoal se eu chegar no limite mínimo de saque aqui do aplicativo solicitar o saque e não receber vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui no canal e mostrar para vocês gente soliciteu saque no aplicativo ele não pagou então não instala desinstalse do seu telefone que não funciona não vale a pena beleza e também se você chegar primeiro no limite de saque conseguir me sacar me manda o print no Instagram Fala Diego saquei no aplicativo faz sei lá três dias aqui não pagou prometeu pagar em sete dias vamos aguardar se pagar você me fala se não pagar você me fala também Beleza e se você não gostou do aplicativo não quiser testar junto comigo não precisa fazer o download tá vou tá deixando outros dois vídeos aqui do canal para você poder conhecer novos aplicativos dessa forma você consegue ganhar dinheiro com outros aplicativos aí beleza e agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui